...que eu posso falar de pé junto para aquele que falhou como eu e para aquele que precisa de ouvir uma palavra que não viva a vida que eu vivi. Então, prontamente, eu queria que dois momentos. Um, da descontração de você falar sobre a roupa da esposa e depois da delicadeza, o que eu achei interessante é que ninguém descreveu o urso. Todo mundo já teve uma força, ele é carinhoso, tudo que é bonito a gente quer. A verdade, o relacionamento a dois é da mesma maneira. Enquanto nós temos uma relação onde ela é importante para nós, a gente só quer para nós, a gente não consegue descrever a nossa relação. Essa noite, eu fiz uma, eu fui convidado ontem e eu vou falar uma coisa assim, vocês vão sentir muita verdade do que eu vou dizer, porque eu terminei de fazer essa pregação para a povo. chamam-se os outros de grau para o bom relacionamento, porque a nossa vida é uma escada. A gente sobe e desce essa escada todos os dias com o relacionamento. De manhã cedo, nós estamos no alto da escada. O marido nem olha para a esposa. Se a gente pudesse abrir o cérebro dos dois, a esposa preocupa com o café da manhã. Se tiver filho pequenininho, em cuidar dele, em limpar a fraldinha, ir no banheiro, nem lembra dela. Nós, os homens, só levantamos para a gente calçar os sapatos para o meu dente e ir embora para trabalhar. A gente tem que ver a criança. Mas, isso são ordens divinas, ordenança divina. E nós não vamos contestar o que o Senhor determinou para cada um. E nem falar de filosofia, não vou falar de um relacionamento envolvendo o Senhor dos Exércitos. Nós vamos falar de um relacionamento de casal que está buscando dever aquilo que o Senhor determinou. Esses oito degraus, eles têm os patamares assim. O primeiro degrau é amar a Deus acima de todos. É impossível você ter uma relação sem amar a Deus. 99% sem querer ser profeta. De qualquer problema com vocês aí, é que Deus está fora do negócio. Todas as vezes que eu coloco Deus no negócio, sem exceção nenhuma, eu consigo ter o amor dEle para me entender o outro lado. Então, o primeiro degrau é esse. O segundo é fazer o seu cônjuge feliz. Qual é? Como é que é você? Nós vamos falar sobre isso. O terceiro, não cair na armadilha de ficar comparando a esposa, de nenhuma maneira. Isso nós fazemos isso de uma maneira quase que automática. Eu não quero ser delicado, mas as mulheres já sabem, se a minha irmãzinha querida tivesse feito uma comparação, pegasse todas as mulheres e colocasse elas do lado de uma outra, tipo, qual é a roupa que a sua amiga está vestida? Ela vai falar na hora, porque a mulher, ela é sensível para as coisas que estão ao meu redor. E se você colocar o homem do lado do outro e falar com ele assim, é, você sabe quem eu sou, ele vai saber. Só pelo cheiro. Porque o homem não precisa de olhar para saber o que ele quer. E a mulher precisa de olhar, sentir e tocar. São características. Então, esse terceiro item aqui não cai na armadilha de comparar. 90% da separação é porque a gente escuta o outro e não escuta o marido, ou não escuta a esposa. O quarto degrau é fazer o projeto juntos. Sem querer ser chato um com o outro. Essa semana, vocês já conversaram de projetar o final do ano juntos? Falaram alguma coisa? Olha, vamos guardar o dinheirinho dessa semana e vamos fazer isso. A gente não faz isso. Cada um tem essa distância. Hoje nós vamos entender que para a gente conseguir chegar lá no topo, tem que sonhar juntos. Outra situação que a gente vive demais, é o quinto item, é que a gente projeta essa alegria para o futuro. A gente não vive hoje. E aí as pessoas vão falar assim, ah, pastor, só um babaco, porque com a crise dessa, como é que eu vou viver hoje? Bem, como é que eu vou ser feliz hoje? Queridos, note bem, exatamente é o momento. Esse é o melhor, fala-se para mim, esse é o melhor momento para eu ser feliz com o meu esposo e com a minha esposa. Não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu estou cheio de dívida. Ninguém conversa comigo, eu estou cheio de problemas de tudo quanto é lado. Eu tenho problemas no meu trabalho, eu tenho problemas de relacionamento com a minha família. Mas o meu esposo, eu posso contar com ele. Mas a minha mulher, eu posso contar com ela. Tudo está ruim lá fora. Aqui na minha casa está tudo bem. Esse é o primeiro princípio do casamento. Esse é o primeiro base. Porque um homem, nós homens, quando a gente está mal em casa, nós estamos mal em qualquer lugar do planeta. Quando nós estamos bem na nossa casa, nós vivemos um milhão. Nada nos incomoda. Se a mulher soubesse a força que ela tem, ela não faria tanta besteira buscando ser bela para conquistar o seu mundo. E se o homem tivesse noção de que a maior força que ele tem está na mulher, a gente viver a vida inteira bem. O sexto degrau é que não existe unanimidade aceitável. As discussões são necessárias. Mas tem que ser uma discussão saudável. Hoje nós vamos aprender que a gente pode discutir qualquer coisa, mas nós vamos ficar separados um do outro. Fala assim, eu vou discordar de tudo. Mas eu nunca vou separar. Aí, cria um paradoxo. Porque se eu não vou separar nunca, eu tenho já uma concordância. Verdade, mentira? E eu não concordo com nada. Mas uma coisa eu concordo e vou separar. Então, tudo tem jeito. Porque o problema da discussão é que a gente, primeiro, não ouve o que o outro fala. E, segundo, você não sente o que o outro sente. Aí, não tem jeito que fizer certo. E, por fim, o oitavo degrau é, o sétimo degrau é manter a fé. Nós estamos com a nossa fé com Cristo? Nós que estamos na igreja. A gente vem aqui, vocês, por exemplo, vêm aqui pelo menos quatro vezes na semana. Eu estou na igreja todo dia, uma ou outra. Mas será que a gente vem na igreja com fé? Será que a gente traz o nosso marido para a igreja? Será que nós levamos o nosso marido para casa? E, por fim, eu talvez teria que ser o primeiro mandamento. Eu preciso acreditar no meu esposo, na minha esposa. Fala-se para mim, eu preciso acreditar no meu cônjuge. Porque, se eu não acreditar, não existe relacionamento. Queridos, vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa casa de pó. Estamos aqui embaixo, buscando uma palavra verdadeira. Uma palavra que possa tocar no nosso relacionamento. Que nós possamos trazer o amor verdadeiro na nossa vida. Que a gente possa olhar para a nossa esposa com carinho, com respeito, com honra. Que o nosso marido seja respeitado. Que a gente possa aprender a perdoar. Que a gente possa trazer o Senhor dentro da nossa relação. Que a gente possa, efetivamente, estarmos juntos com Cristo. Senhor, perdoa nossos pecados. Abençoe o ministério do pastor Júlio César Vilaverde e da sua esposa. Exemplos de vida, exemplos de relacionamento. E até eles têm problemas também. Senhor, nós te pedimos entendimento, sabedoria. Resignação, humildade e fé. Cuida de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Para vocês acertarem, desculpa. Vamos abrir nossa Bíblia aí. Efésios 5, versículos 31 a 33. Para vocês acertarem, por favor. Que diz assim, o versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. E se unirá a sua mulher que serão ambos uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, amem a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverenciou o marido. Podemos assentar. Queridos. Esse mandamento aqui do versículo 33, ele é interessante porque... Assim também vós, cada um de vós, em particular, amem a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverenciou o marido. Amor. Amor. O amor é quando você se sente traído ou o amor é quando você sente saudade? O amor é quando você perdoa ou quando você perdoa? O amor é quando o nacho e o filho ou quando o nasce ou se senteدي ou quando você sente saudade? Queridos, cada um tem que ter uma atenção para o amor. Minha irmã querida, o maior gesto de amor que ela tem, ela está vindo aqui pensando o marido, representando ele também. Talvez esse seja o maior gesto de amor Que ela possa dizer Nós temos uma mania De falar de amor Só para as coisas boas Só para quando a gente está bem Só para quando a gente ama Mas eu vou trazer o mistério bom para você Repete isso comigo O amor é Quando Eu Amo O meu marido Ou a minha esposa E ele Não precisa me amar Será que é verdade isso ou não? Porque o amor é verdadeiro E eu não preciso te amar Você Eu não preciso dizer para você que eu te amo E tenho que ouvir você dizer idiota para mim Isso não é amor não Isso é hábito Isso é essa besteira dos poetas que dizem isso aí Porque o amor verdadeiro Aquele amor que me faz falta É o amor que não está presente no Senhor O amor verdadeiro Ele não precisa ser dito Ele tem que ser vivido Ele tem que ser sentido Ele tem que ser respeitado Ele tem que ser honrado Na ausência É você longe da sua família Longe do seu amor Você lembra E chora Você lembra E deixa de viver a sua vida Para viver A vida de quem você ama Sem que ela saiba Porque o Senhor O nosso Deus Ele nos ama dessa maneira Nós não vimos Ele ainda até hoje Toda a base de um cristão De nós estarmos aqui na igreja De nós estarmos ali na Bíblia De a gente fazer Essa coisa maravilhosa De buscar Perpetuar A espécie De a gente tentar ver Se a gente se une É a base nossa É Cristo E qual é o amor de Cristo? É eu Me humilhar com você Eu me submeter a você Eu fazer tudo o que você quer Eu entender você Eu conhecer você E não esperar nada de troca E todas as vezes que eu faço isso Eu agrado a Deus Não amo você Então repete assim para mim Eu aprendi hoje Que o amor Verdadeiro É quando eu Faço tudo Para minha esposa Ou para o meu marido Não para ele Mas para agradar A Deus Queridos Note bem Se você faz isso Se você ama dessa maneira Você nunca vai brigar Nunca Porque você está fazendo Para Deus Não é para você Eu não preciso separar de você Porque você me olhou com um cara feio Você me magoou Você fez isso ou aquilo Porque eu estou agradando a Deus Quando nós formos Levados a ele E merecemos a vida eterna Segundo as escrituras Nós vamos deixar esse corpo E vamos estar espiritual Nós não temos mais Nenhum tipo de De dogmas De marido e mulher Nós seremos todos Filhos De Deus Um amor Tão profundo Que não precisa De ser trocado Pelo beijo Ou ser trocado Pela convivência Ou pelo arco sexual Queridos Ah pastor Se eu estou Estou brincando Para salvo Não Estou dizendo Com você Que o amor Verdadeiro É quando você Relaciona com uma pessoa E não precisa Buscar nela Aquilo que você quer Você precisa Dar para ela Aquilo que você tem Eu te Eu te